Música Olha, vou-te baixar o baixo Vou-te baixar o baixo, aqui Falando do vosso trabalho comum, vocês estão a gravar um disco Um EP, um EP Podem-me falar um bocadinho sobre isso, como é que é o vosso processo O processo, basicamente, das músicas que saem no EP Há três que vocês nunca ouviram Que a malta nunca ouviu, há três que são a estrear Que talvez dia 10 vá ouvir o Modulus E depois, e depois o resto do EP O EP vai ter seis ou sete músicas em princípio O resto do EP, pronto, basicamente acaba por ser À volta daquela ideia da orgia musical e dançã que temos desde o início Estamos a falar, talvez, do Ela, do Professor Bagácio e do Praline Bagdá Que são três músicas que em 2017 funcionaram bem Sobretudo o Praline Bagdá, foi uma surpresa, e o Ela também Basicamente as músicas já estavam feitas há algum tempo Não estavam ainda gravadas E também estas três músicas que nós nunca tocámos Estavam feitas e nem sequer estavam ensaiadas Porque nós quando tivemos muitos concertos aproveitámos agora esta pausa Para fazer repartório novo, montar mais horas jornais e gravar o que faltava gravar O processo foi super natural Chegar lá a gravar, eu pessoalmente não gosto de tocar em estúdio Acho que tipo, captar a essência de PHM em estúdio é uma coisa muito difícil Porque PHM é uma banda que é para ouvir ao vivo, no final Olha só, na kid da som O que está aí para sair, nós não temos lá como cara Não vamos marcar, queremos lançar tudo certinho, direitos de autor, nhan nhan nhan, tudo bem registadinho E também vai ser engraçado porque se está a basear em personagens, ou seja, são as personagens do nosso dia a dia Temos o Buinga, pronto, já conhecemos ele a França, o professor Bagasse também foi uma inspiração Muito mais, muito mais fluido, grande poeta O El, pronto, acaba por ser uma personagem, é só de ser uma... Super amigo, ninguém sabe bem o que é que é o El O que é que é, o que é que não é E as outras três músicas que o pessoal também não conhece Uma foi feita com o rapper de Londres, amigo do Shibunga, que veio cá de férias Fizemos assim numa de improviso e gravámos disso Não, vamos gravar, gravámos a base já também Falta só ele e depois também convidámos o Rafa... Dos bala verde Dos bala verde para vir a fazer, ele também fez Então vamos utilizar os dois também, vamos utilizar essa faixa E acabam por ser também personagens engraçadas que depois nas nossas músicas vão ganhando vida um bocado E acho que também é por aí, como nós também somos personagens O que é isso? E a fã de e-cã e o meu primeiro Releira a minha vida e a busca Travou-me para a vaga do mundo A fã de e-cã e a fã de Deus E estra lá no meu escorpão Deu a pele até o trono O vírus da filó No ar da viandade Para a morte de lá no meu mar Fá a fã de Deus E estra lá no meu escorpão Deu a pele até o trono Ouvido da senhora, o voz adiantada passa a morte na obermão Trem de vida custalhada Estalação da primeira classe, não é uma coisa que passa O pescoço que se metem do laço, não é uma escrita para abraço Vocês vão ter um concerto, daqui é um pouco de tempo Querem tentar vender o concerto, a nota que está a assistir ao podcast No dia 10 de Sovereiro venho ao Ateneu, as portas abrem às 9 horas e os concertos começam às 10 Tocam o Espegue Temos o Espegue, é claro, vale a pena ver Estamos no nosso quarto ano de banda, ou seja, estamos a tornar-nos uma banda jovem e madura Isto o espetáculo começa a tornar... Estamos quase a ir para os mares, agora estamos a passar pelos homens É, e vamos para os mares, ou seja, isto está quase a fazer sentido Mais de 10 aninhos já fazemos algum sentido E venham ver, temos os PHM, temos os Dr. Leafs e os Psicopratas Que são um espetáculo E é uma banda, por exemplo, ninguém sabe quem é Pois é, nem eu Já tentei para a Gaia Cobes uma carreada de gás, para ver se não diziam e não Não diz nada, eu... Não Não Que nem o rapto Ah, e é no Ateneu Artístico Vila Franca, sim Vila Franca de Chira Esqueçam-me de nos dizer essa parte Venham ver os PHM, portanto Obrigada Pedro, obrigada Inês Obrigada Joana Obrigada Obrigada por assistirem a mais uma emissão e fiquem com a XTV Podcast Até à próxima XTV E venham ver os PHM, pai Isso Se cá apoio do Balcânio Salmo 40 2 0 0 1 0 0 0 10 0 0 Música 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 O Eno Pai no Vento Pinto O Eno Pai no Vento Pinto Pinto Pinto, Vento Pinto 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 Voar com as mães pra mim, mas eu tenho que descrever, mas eu tenho que descrever Vai me operar com as mães pra mim, mas eu tenho que marcar, mas eu tenho que marcar, mas eu tenho que descrever Os bravos, que me foram ver, eu sou ela que era a partir do rádio Os caras, eu não esqueci, eu vou, esta noite não é aqui Eu, porque eu estou aí, só mostra pra trás, e só estou aqui Eu, porque eu tenho que fazer, eu tenho que descrever E eu tenho que descrever o céu, essa noite não é aqui Hoje eu tenho que descrever os bravan, eu tenho que descrever, e eu tenho que descrever Vai te changing, eu tenho que descrever ele deu alas Armajante長 naiáááááááááća Se inscreva no canal Se inscreva no canal